Yeah, oh no, shweezy baby Sem ti não sou ninguém, não vou mais além Não consigo ver, que era suposto ver Sem ti perto de mim, parece que eu fui Mais do que eu previ, do que eu previ Sei que tem os meus defeitos, tens os teus Mas não deixemos que isso faça-nos sofrer O que importa é que eu só amo você E nem por nada não quero te perder Sem ti eu perco o chão, minha alegria Sem ti não sei brilhar, sem ti eu perco o ar Sem ti meu mar se agita, perco a inspiração Sem ti não sei andar, sinto meu saco vazio O saco vazio Sem ti não sou ninguém, eu não vou mais além Nem consigo ver, nem consigo ver Nem consigo ver, o que era suposto ver Sem ti perto de mim, parece que é o fim Mais do que eu previ, do que eu previ Sei que tem os meus defeitos, tens os teus Mas não deixemos que isso faça-nos sofrer O que importa é que eu só amo você E nem por nada não quero te perder Sem ti eu perco o chão, minha alegria Sem ti não sei brilhar, sem ti eu perco o ar Sem ti meu mar se agita, perco a inspiração Sem ti não sei andar, sinto meu saco vazio O saco vazio Ai, 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 eu, eu 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 Perco o chão, minha alegria Sem ti não sei brilhar, sem ti Sem ti eu perco o ar Sem ti meu mar se agita, perco a inspiração Sem ti não sei andar, sinto meu saco vazio Um saco vazio Sinto-me tão sol Sinto-me tão sol Sem ti Trocanei Um saco vazio Sem você Sem ti Um saco vazio Nem Duadora Obrigado.